Olá, meu nome é Rubens. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre como tem sido a minha experiência prática na clínica diante dessas dificuldades atuais. Desde o meu tempo de formação, de faculdade, o assunto de atendimento remoto através de canais eletrônicos sempre foi meio tabu, meio evitado. A gente percebia professores e conselhos bastante reticentes, bastante conservadores em relação a isso. Acho que não podia ser diferente porque eles são guardiões na nossa ciência, na nossa prática. Mas existe uma nova situação e a gente precisa se adaptar. O que eu percebi nesse atendimento remoto é que nós éramos os estreantes nele. Nós tínhamos toda uma preocupação em relação a como seria a adaptação desses pacientes, desses clientes a essa nova forma de atendimento, mas na verdade para nós era novo, para eles não. Eles já têm bastante influência com esses canais eletrônicos, com essas ferramentas. Já estão bastante confortáveis com elas. Então só coube a nós, a mim, no meu caso, colocar um pouco do cuidado em relação ao setting terapêutico que passou a ser virtual. A preocupação com o sigilo, com o vazamento do som, o cuidado com o espaço fechado, que é o que a gente teria numa clínica tradicional. Outra coisa que eu percebi, tinha feito uma especialização sobre psicologia e informática em 2017. Nunca imaginei que em 2020 isso ia ser tão importante para mim, porque a gente discutiu muitas coisas em relação a esse atendimento através de canais eletrônicos, por mensagem, por vídeo. E algumas das coisas que a gente conversava era em relação a ganhos e perdas desse atendimento. Uma das perdas que mais chamavam a atenção era a perda do não verbal. Tudo que você perdia ao não estar no mesmo ambiente que o cliente, que o paciente, em relação ao não verbal. E também para ele, de não ter a possibilidade dele ter o não verbal do seu terapeuta, porque também acontece. E pelo outro lado do ganho, era em relação ao acesso, a facilitação do acesso. Tanto por questões de deslocamento, questões regionais, pessoas que estão longe do atendimento, até questões mais críticas, como pessoas que estavam muito paralisadas, comprometidas por uma doença, que nunca procurariam, nunca acessariam esse tipo de atendimento. E que poderiam passar a acessar, poderiam buscar esse serviço, por medo de julgamento ou por timidez, por exemplo. E acho que o maior ensinamento da pandemia foi esse, que a ciência tem os seus cuidados, os seus protocolos, mas diante dos desafios que o nosso tempo propõe, a gente às vezes precisa ter a celeridade desses tempos, dos novos tempos.